Ei, 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 ei coração, essa boquinha é a coisa mais linda, essa boquinha é a coisa mais linda, ô meu Deus do céu, que fome papai, que fome, que fome, tá com fome? Você tá com fome, é? Tá com fome? Tá com fome, meu amor, ah papai, eu tô com fominha, papai, tô com fominha, tá com fominha, meu amor?